Vídeo de hoje nós vamos testar essa metralhadora de cabo de vassoura, se vocês viram aqui recentemente, meus parceiros do Guia das Coisas fizeram um lançador de cabo de vassoura, tá passando umas imagens aí, que atira um cabo de vassoura com mais energia cinética que um revólver calibre 38, só que aquele era um puta trambolho, uma máquina gigante, então hoje eles fizeram essa versão portátil, a gente vai testar aqui, vai atirar em várias coisas, filmar a super câmera lenta, ver se você consegue acertar uns alvos no ar, quero ver se jogaram um negócio aqui para eu metralhar. Caralho, eu quis tentar mostrar como é que é o funcionamento aqui que os MacGyvers fizeram, aqui você tem uma serra portátil, né, que está encaixada aqui bem parafusada para a serra girar bem aqui, e aí aqui a gente tem o nosso carregador, o nosso pente que a gente coloca, e aqui ó, tem uma ponta de mangueira, ele colocou uma mola, um parafuso aqui, que é tipo a agulha da nossa arma, e quando eu solto aqui, esse ferro bate o cabo de vassoura que está aqui, ele entra no cano, entra na serra e a serra vai lançar ele em altíssima velocidade. Vamos testar uma só para ver? Coloca aí. Coloca uma aí. Só para a gente sentir o drama. Espera aí. Vamos lá. Vou te falar, eu nem soltei o gatilho, quando eu tomei ela um pouco para baixo já saiu, mas está funcionando, está funcionando. Por isso que não foi na força máxima, porque provavelmente ela entrou só a pontinha na serra, né? Só a pontinha, é porque aqui também acumula energia, né? Na hora que ela entra mais rápido, sai mais rápido. Ficou perfeito, hein? A gente já fez uns testes, eu já sei que funciona, porque a gente acabou de gravar um vídeo por quê das coisas, terminando esse você vai lá conferir. Mas bora então começar a destruir umas coisas aqui. Vamos dar uma bexiga clássica, né? Com água a gente fez um de vocês, a minha vai ser com ar, para ficar diferente. Aqui o negócio é assim, ó. O alvo não pode ficar parado, é uma metralhadora, então ela vai ficar aí. Olha lá, nosso alvo está fugindo já. Perfeito. Saiu um sem querer. Mas o menino é bom, hein, velho? Não tem nem mira isso aqui, o cara acertou duas, velho. Estão na noção, vamos ter que dar mais uma, mas o brinquedo está funcionando, hein? Ramon, na hora H, você solta ela ali para a gente, que o vento vai deixá-la em movimento, para aumentar a dificuldade da brincadeira. Solta aí, Ramon. Ó, está funcionando. Caraca, o cara é muito bravo na mira, velho. Como pode? Pô, a gente não teve a imagem de câmera lenta, porque a bexiga estava em movimento, mas foi só para eu sentir o brinquedinho, está divertido, hein? Não tem nem o que ver. Sobrou nada, só recolher a munição, né? O galé para ele arremessar, ele vai acertar no alto. A gente ainda vai acertar uma no alto, hein? Ó, próximo agora, então, Ramon vai lançar esse caderno aqui, e eu vou tentar acertar ele no ar. Ah, não atirou. Caraca, furou, velho. Bom, já saiu o que estava travado aqui também. Eu acho que furou, velho. Diz que ele já estava desligando a serra, hein? Não, não, isso aqui foi a caneta. Caraca, você também atirou. Ah, tá, você atirou uma caneta e fez isso? O cara é bravo, hein? Mas vamos ver, acho que agora vai funcionar, hein? Ele está muito frio, velho. Ele está. Ah, demora. Nossa senhora. Caraca. É só ele falar que demora, vai duas. Eu acho que o tiro aérico. Ela quebrou o pau, esse aí. Nossa, quebrou mesmo, olha isso. Entortou, deve ter pegado no... No bloco. No bloco, aqui, ó. Bom, vai ser muito difícil acertar esse caderno no ar, eu só estou curioso para saber se isso aqui é capaz de varar o caderno. Então vamos deixar ele paradinho, bonitinho. Vamos dar uma sapecada aqui para ver o que acontece. E vamos filmar em câmera lenta, porque esses em movimento era impossível filmar em câmera lenta. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Fazer esse energético maravilhoso aqui, de limão. Eu não sei como eles fazem isso. Não tem açúcar, não tem carboidrato, não tem corante, e é o melhor energético que eu já tomei na minha vida. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse código Baroni que está aparecendo na tela. Que refrescância gravar nesse sol, né? E de volta para o vídeo. Esse é .50. O calibre aqui é grosso, cara. Eu acho que é maior que 1.50 o diâmetro desse... É 200 milímetros anti-tank, versão wood. Só pega. Dá para ver que pegou de lado, ó. Eu acho que ele não vara porque ele está rígido, ele está flexível, né? Mas veja que essa pecada foi forte, né? Não é? Caraca, vai ser afundado aqui, velho. Foi satisfatório tirar com isso aí, hein? O negócio tomou altos tiros, hein? Você vê que ele não tem aerodinâmica nenhuma, né? Que ele bate de lado, mas não deixa de ser bem legal. Para ser envergado daquele jeito o caderno. Bom, o que a gente tem de próximo aqui? Bom, agora vai começar a parte séria do nosso vídeo. Vou fazer uma ponta aqui. Pô, será que essa faquinha aqui dá para fazer uma ponta, Rua? Vou pôr em cima do cepo e a gente vai. Aê! Daí, não é profissional. Isso aí já... Pô, você já estava furando as coisas antes. Imagina agora. E essa faquinha é boa, hein? Caraca, velho. Olha lá. Nossos lápis aqui. Bom, agora a gente tem uma lata aqui, ó. A gente vai encher ela de água. E vamos dar ele uma sapecada. Nossa lata está posicionada. Carrega o bitelão aí, Rua. Qual que você prefere? Acho que essa aqui está... Ah, pode parar as duas. Essa aqui está bruta o negócio. Tem que ver se ela vai chegar ali reta, né? A gente vai. Tem esse porém. Vai mais perto. Ó! Agora tem uma posição, velho. É o sniper americano. Está na reta já. Pode ir? Pode. Bora. Lambeu a tampa da lata. Nossa, abriu. O outro saiu... Fez um dentinho aí, cara. O outro saiu broxa. Aí que as nossas munic... Nossa Senhora! Será que esse talho foi agora? Foi, ó. Porque passou na ponta. Passou na ponta. Vamos ver a lambida na tampa. Caraca, velho. Você viu a tampa pulando? Ah, pegou com a traseira. Ó, ela foi retinha, mano. Até que foi pro padrão de projétil. Caraca, ela tirou a tampa. Ela só abriu. É um jeito de abrir a tampa, tá ligado? Pô, vamos acertar o mencheio, né? A altura foi boa. Só a direção aqui. Pegou de lado, mas vai estourar. Vamos nem salvar essa. Vamos atirar mais uma. Quero errar agora. Vai. Vai dar mais uma ainda nela. A pistola. Não tem como errar aqui. Ah, não vara não. Não vara. Olha isso, velho. Nossa, tá prensadíssimo aqui. Ó. Foi logo com ponta ainda. Funfou, hein? Precisa deixar ele na lenta. Nossa, olha só o... O jato de serragem que sai da boca do bagulho. Caraca. É o mesmo princípio da arma, né? Sai o... A pólvora. A pólvora que sai serragem. Mano. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de conferir a parte 1 que a gente gravou lá no canal Guia das Coisas. Tá aqui embaixo no comentário fixado, na descrição. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.